Música Vai cacharrada, bem-vindo a mais um Brawl Dogs Cultura E hoje a gente está aqui na praça do Jefferson Pérez Um dos pontos turísticos mais importantes aqui da cidade de Manaus Vamos dar uma volta? Vamos lá Chorrada Vou falar um pouco aqui do parque Senador Jefferson Pérez Ele foi construído em 2009 Possui área total de 53.421 metros quadrados E está localizado entre as avenidas 7 de setembro Lourenço da Silva Braga, Ruas Lima Pacuri Doutor Almínimo e Jonatas Pedrosa No centro da capital O parque possui esculturas espalhadas por toda a sua área Orquidário Mais de mil árvores plantadas Um portal que impressiona pela sua altura e beleza Existem esculturas de carruagens, bondes, aeroplano, dentre outros Então, José Jefferson Carpenteiro Pérez foi um professor e político brasileiro Formado em direito pela Universidade Federal da Amazonas e em administração pela Fundação Getúlio Vargas Antes de se tornar político, lecionava na área de economia na Universidade Federal da Amazonas E posteriormente vereador e senador Seu monumento foi inaugurado dentro do parque em 19 de março de 2003 É, amigos Tchau! 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 E aí cachorrado, então eu tô aqui pra pedir desculpa pra vocês Sei que a gente tá há um bom tempo aí sem gravar um vídeo e tal, que eu não vi aparecendo Mas é porque a faculdade apertou, eu entrei no estágio Porque eu consegui uma namorada Então é isso pessoal, a gente vai voltar com mais vídeos aí, eu entro de férias Só o meu estágio que vai continuar, mas a gente dá um jeito de gravar mais vídeos A gente vai fazer uns desafios aí, algo bem interessante pra vocês, gameplay e tudo mais E é isso, até a próxima, Braw Dogs Ah, e deixa o teu like aí, compartilha com ele Eita caralho, acabou? Tá gravando, pô Tá gravando? Esse meu vídeo, então é foda Bem louco Então senta o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal Até a próxima, Braw Dogs